salve galerinha que assiste meu canal tudo beleza aqui quem fala com vocês é gratiano trazendo mais um vídeo para vocês depois de tanto volto aqui no dia 19 de abril exclusivo para trazer uma tunagem de carro coisa que eu nunca fiz no gta é mas eu tinha que fazer porque para mim é um dos carros que mais marcou pra mim na série do gta que lançou agora para ser um low rider então cara solta as imagens do carro que eu tô falando aí na tela enquanto eu vou girando a câmera aqui vocês veem qual é o carro sim galera sabre turbo um carro totalmente inspirado no chevelle ss apareceu pela sua primeira vez em gta vice city seguiu para gta vice city stories de playstation 2 apareceu no gta chai natal de psp eu dei a travadinha porque eu não lembrava se era psp ou ps vita seguiu para aparecer no gta 4 e quando eu vi ele no gta 5 eu quase tive um troço porque como joguei muito gta vice city ele marcou muito pra mim então vamos pegar ele aqui vamos tunar ele lá no bn e vamos embora só para conchar galera eu encontrei esse sabre tá eu não comprei eu encontrei dessa formazinha aqui já tunadinho aqui na los santos custam de não sei onde é aqui lá perto da los santos mas vamos lá vamos tunar ele aqui a forminha lowrider foi um dos primeiros carros quando eu vi que ia sair para o lowrider eu me empolguei né torrar uma grana maldita agora aqui 490 mil para tornar ele não sabe louco vamos lá vai nós o engraçado que as minhas modificações que eu tinha não mudaram tanto né o gta sim já não mudou o modo já não mudou tanto assim apenas a faixa saiu vamos lá blendagem 100% óbvio freio de corrida lógico né para choque dianteio spoiler personalizado se eu não me engano isso aqui já era o que tinha do sabre né aí uma coisa que eu não sei e agora ah cara para continuar no modo carro clássico antigo vou deixar isso aqui cromado vai para choque traseiro só tem cromado ou pintado bom deixa cromado vamos pro chassi santo antonio né ou santo antonio cromado motor bloco no motor cara deixa eu tirar esse melhoria é seu nível 4 cara deixa eu tirar como é que eu tiro isso aqui deixa eu tirar esse capô aqui que a gente vê melhor não gostei muito não daquele dragster não V8 pintado V8 cromado personalizado tem umas paradinhas ali V8 segmentado pintado cromado cromado estampa deixa eu deixar esse cromado aqui para acompanhar o estilo do carro né bom galera gostei desse duplo aqui deixa esse duplo ajuste do motor já foi para a ECU vamos para os escapamentos cromado aqui sim hein saída lateral saída lateral óbvio mas explosivo não pintado pintura com efeito de luz deixa a grado original cromado capô alto saída de ar dianteiro nossa nossa cara dragster super compressor vai ser essa saída de ar dianteiro aqui buzina não hidráulica jogar a bomba monstruosa Nossa, eu não sei porque mas tem umas bombas que parecem ser mais potente do que outras mas vamos para o interior né, o acabamento, designer, veludo, não vou fazer meu sabre um caixão, não é verdade? Vamos ver o que é que tem aqui, que é mais legal, pele de 11, pigre, zebra vamos botar essa de cor aqui, essa de cor aqui ficou legal, a cor interna cara, cor interna acho que eu vou meter um creme, vai ficar show, enfeites, botar o bobohead da morte, bobohead da morte, será que ainda tem os vlads, acho que não tem mais os vlads, então vamos deixar aqui o da morte, vamos mostrar os mostradores né, caveira voodoo é legal, bota esse caveira voodoo negativo aqui achei legal, vamos para o volante, então um volante que combine com o estilo carro, esse madeira do fornece uma bomba, vou dar uma olhada daqui ó né, vou dar uma olhada O volante dele em si já é legal, mas acho que vou lançar esse deslumbrante aqui, vamos ver no que dá né, pro câmbio. Câmbio que combine com o sabo. Cara, não combina com o sabre, mas como tá ali a morte, vamos deixar essa caveirinha aqui né. Placa de enfeite. Los Santos, cadê Los Santos? Los Santos não é um. Ok. Sistema de entretenimento, alto-falante, alto-falante 0, donos, quadrados, redondos. Cor das luzes, a cara. Vamos dar um saque antes, na farol Xenon, óbvio. Neon nem combina com o Low Rider, mas vamos dar uma olhada nas estampas. Primeiro vamos jogar esse carro aqui para o preto, para ver o que a gente pode fazer primeiro né. Vamos aumentar o preto aqui nele, na cor secundária. E a cor secundária do carro. A parte interna. O cromado, como é que fica? Ah, vamos, vamos cromar aqui. Agora vamos para as estampas, né? Não, não, não. Ah, não. Cara, eu não sei se é porque eu gosto de verde, mas essa tá legal. Mas não. Vixe. Hum, essas estampas estão meio... Cara, eu gostei desse branco. É bom que dá uma combinada com... Com meio bege que tá lá dentro. Mas esse verde, cara... Realmente tá me convencendo. Infernal, não. Vai esse aqui. É, dentro eu acho que vou mudar. As cores para branco. Ou não. Enfim. Vamos lá para a cor das luzes. Vamos botar um... Prato azulado, aço. Um branco geado. Um creme. Creme amarelo de quando tá velho já, né? Ah, vamos deixar esse creme aqui. Fica legal. A cor das luzes a gente já botou. Agora vamos para... As luzes já tá. Estampa também. Placa. O suporte da placa. Vamos mudar, ok? Vou fechar. Essa caveirinha aqui para combinar com... Né? A parte de dentro. Vou botar aqui... O logo preto e no dourado do Benis. A placa já tá. Não. Preto e amarelo. Deixa preto e amarelo por causa da... Da cor base do carro que é preto, né? Então... Vou deixar aqui. Opa! Não. Sai não. Spoiler. O spoilerzinho baixo-clomado. Transmissão é o melhor. Sempre. Porta-malas. Caixa para alto-falante... Não. Colocar alto-falante de dentro do carro redondo. A gente vai botar aqui um alto-falante redondo, né? Alto-falantes extremos. Eu vim com um painelzinho ali. Dois painelzinhos ali, mas... Alto-falantes primários. Dofer triplo. Vamos andar com alto-falantes extremos. Não sei qual a diferença que vai fazer. Mas... Turbo. Porra! Se abre turbo, turbo. Meu Deus. Gasguei. Que tipo de roda? Personalizado do Benz. Tava olhando umas rodas dessa aqui, galera. Mas... Eu sei. Eu não sou muito fã desse tipo de... As rodas vaginais do sabre da línguas, cara. Mas... Vamos ver aqui. Vamos achar uma rodinha melhor. Vamos achar uma rodinha melhor. Tive uma aqui que eu achei legal. Essa aí dela. Essa aí dela. Cadê ela? Ué. Vamos ver de luxo. Ah. Fica uma roda gigantona nele, mas... Esse carro combina com a roda esportiva. Não combina com a roda esportiva, cara. Tô fazendo um low rider. Esse é um low rider. Mano. Cadê aquela roda que tá aqui? Vou lançar essa roda aqui. Vou lançar essa roda aqui. Não vou botar dourado. Porque o carro tá todo no detalhe cromado. Eu vou botar roda dourado. Não tem muita lógica, né? Ahn... O troco da roda. Olha. Muda o meinho ali. Vamos meter um creme. O carro tá basicamente... Cadê? Você vê que a parte de fora dele não tá creme, né? A parte de fora dele tá branca. Então... Vamos botar esse branco geado aqui. Pineu. Linha branca. Branco clássico. Branco retrô. Vermelho. Azul. E atomic. Vamos lançar essas linhas. Branco clássico aqui. Que não é tão grande quanto o retrô. Nem é tão fino quanto... Melhoria do pneu. Óbvio. Na prova de bala. Fumaça do pneu. Acho isso aqui besteira, galera. Então... Pelo meu deus, né? Deixar dinheiro com isso aqui. Eu ia dizer... Mas não, cara. O carro tá muito bonitão pra você meter um fumê. E é isso. Só... Garanto vocês que eu tava esperando um pouquinho mais de... 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 De tunagem. Mas antes aqui, vamos mudar aqui a cor interna do... Que eu não mudei. Meu deus, cara. O vídeo já tá com 15 minutos. E eu... Estou ainda aqui. Ah! Cadê? Tintura. Na cor interna. Vamos trocar esse... Vamos botar um branco geada. Né? Emblema do comando não. Ahn... Com secundária tá cromado. Com secundária. E é isso, galera. Eu esperava um pouquinho mais de tunagem no sabre turbo. Mas... Vamos lá. Tô louco. Ignorante ele tá agora. Comparado com o meu outro... Com o meu outro low rider. Ele não sabe. Ele tá muito ignorante. Muito. Imagina. Gostei de ver. Gostei de ver. Vamos ver aqui. Vamos aqui mais... Do claro aqui. Ficar aqui no trilho do trem é foda, né? E vamos aqui mais pra um lado. Aqui. Vamos testar o... Ô louco. sobe pra caralho. Ô! louco, fio. Ô, fiadinho. Nossa senhora. Sabre tá pulando demais, fio. Ô babaca. Ahnão. Ah, não, galera. Babaca. 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 Não bata no meu sabre. Eita, agora eu fiz merda. Agora, puta que me pare. Fiz merda pra caralho. Bom, galera. Ei, olha os homens vindo atrás. Pra finalizar esse vídeo, deixa eu botar ele aqui perto da garagem. Abrir todas as portas dele. Pra gente dar uma olhada mais de perto. Ah, deixa eu ligar aqui pro Lester pra tirar essa polícia. A polícia não deixou o saco. Apesar do meu sabrezinho tá todo destruído já. Vamos aqui. Vamos. As portas do veículo. Todas, né? Vamos ver aqui. Eu tenho uma arma, galera. Que ela tem lanterna, tá? Só preciso achar qual é. Isso aqui. Eita! Primeira pessoa. Olha lá. Show. Rodinha. Totalmente low rider. Show. Por dentro. O carro ficou mais legal do que eu achei que ficaria. Do que realmente ficou. Os blocos do motor. Toda a estampa. É, cara. O sabrezinho ficou show. Todo quebrado. Mas. É. O que tem pra hoje, né? Ah lá, cara. Tudo funcionando. Bonitinho. Pra ler. Alô, Santos. Obviamente, não vou botar pra tocar um som aqui. Por causa de direitos autorais, né? A GTA tem esse problema. E o YouTube também tem esse problema. O meu carro todo destruído por causa daqueles babaca que bateram no meu carro. E. É isso aí, galera. Essa foi a tunagem do Sabre Turbo. Eu nunca tinha feito tunagem aqui no canal. Tô trazendo aí esse vídeo como uma experiência. E eu espero que daqui pra frente saiam mais vídeos. Até por causa de coisas que estão pra acontecer. Beleza, galera? Então eu vou ficando por aqui. E nada mais certo pra combinar com o Lowrider lá. Do que minha arminha dourada, né? Então, galera. Desculpa qualquer coisa. Se vocês estiverem escutando barulho de ventilador. Se vocês estiverem escutando algum barulho que esteja incomodando. Eu sinto muito, infelizmente, aqui. O quarto é quente pra caramba. Então eu não tenho como ficar sem o ventilador. Então esse vídeo vai ficando por aqui. Mais uma vez. Um vídeo com mais uma promessa de... Mais vídeos. Daqui pro... Amanhã deve estar saindo outro vídeo, mas... Beleza, galera? Aí, ó. O boneco ficou gamadão. E eu fico por aqui. Aquele abraço. Valeu. Falou. E eu fui.